E agora, Celso Venise. O Homem do Tempo Olá amiga, olá amigo. Tempo instável ainda. Áreas de instabilidade que estão entre o Paraguai e o Mato Grosso do Sul são puxadas, descendo em direção a São Paulo, ao sudeste, pela massa de ar que está no Oceano Atlântico. Esta é uma baixa pressão atmosférica, que na sua circulação joga umidade no continente, e puxa toda essa coisa aí que está no mapa para o litoral. Situação de instabilidade, períodos de melhoria, de vez em quando melhora, depois piora, volta a melhorar. E continua essa avaliação nas condições do tempo nos próximos dias também. Pode chover forte de hoje à noite para amanhã, no interior do estado, também no litoral. Temperaturas não sobem muito. 22 graus nas praias de São Paulo, na capital 21. No interior, variando dos 23, 24 até os 26, 27 graus no norte e noroeste paulista. Tempo instável por enquanto e vem um ar frio danado por aí. Tudo isso aí vai passar e vem atrás um ar frio que vai derrubar as temperaturas. Prepare agasalhos e cobertores da sexta para o sábado e também até segunda-feira. Muito frio pela frente. Um abraço a todos. O homem do tempo.